Esse menino é bom de bola, subiu recentemente, virou da Copa São Paulo Guilherme Verona, mostrou qualidade Olha ali a categoria do Arana Fica difícil pro atacante, mais uma vez Felipe Essa bola lá em cima, toque do Pedro Henrique Felipe, girou ali o Bruno Alves, acabou girando de pé direito, a bola vai embora Ele foi muito inteligente né William, achou o espaço ali de pé direito, levou perigo Felipe solto, ou Bruno Alves Ali o chute de fora da área, Cássio faz a defesa, o Bruno bateu de longa distância A bola foi quente, tá aquele sorriso maroto ali, o Cássio você vê de novo, pegou bem demais na bola o Bruno Alves Na bola rolada pelo Felipe Olha o Bruno, jogou essa bola na área, vai lá em cima, cortou o Pedro Henrique A sobra, bateu nas duas traves o chute do Nando Carandina, na sequência sobrou pro Bruno, a bola vai pra fora Impressionante esse chute do Nando Carandina, você vê de novo, um foguete, bateu na primeira trave, bateu na segunda trave, a bola saiu Cássio, tá com sorte o goleiro do Corinthians, e na definição ali o chute do Bruno Alves vai pra fora Pedrinho faz a bola pro Jô, que bolaça, pro Jô, ele é o goleiro, Jô, ele pega em outro, defendeu o Saulo, voltou pra Rodriguinho Saulo de novo, e o toque do Léo Príncipe O Bandeira pega a posição de impedimento O Bandeira pega a posição de impedimento O último toque foi do Léo Jabá, você vê de novo Partiu ali o Jô Na hora da definição, Saulo fez a defesa, uma, duas defesas do Saulo Na sequência, o toque de cabeça do Léo Jabá O Bandeira pega a posição de impedimento Gira a bola no Guilherme Arana, Arana, cruzamento por baixo, passou pelo Jô, passou pelo Arana, a bola vai embora O Arana cruzou, passou pelo Jô e passou pelo Léo do Jabá Agora tem RB, tem Bruno, joga essa bola na área, passou por todo mundo O Sarau no Luan, bateu em cima do Cássio, em cima da trave O Bandeira dá escanteio, chega bem o time do RB Brasil, você vê de novo Passou toda a extensão ali da área Um foguete do Luan, tocou na trave, na sequência, no zagueiro do Corinthians E vai pra fora, você vê de novo Cássio é bom goleiro Gabriel, o lançamento é por dentro, no Pedrinho O Saulo subiu como zagueiro, mas errou E tocou com a mão fora da área Vai ser expulso o goleiro Está expulso o goleiro Saulo Vamos ver de novo O Saulo saiu É, ele deu uma de Maradona ali, né? Ele deu uma de Maradona, mas ele é o Saulo Rodriguinho ou Maicon? É o Maicon com o pé canhoto Gol do Corinthians Maicon com muita categoria, com muito talento, você vê de novo Por todos os ângulos pra você curtir Muito bem aqui hoje Vamos ver essa bola do Luan Luan faz a bola por dentro